Para o ritmo veloz, em que se cortou a voz Cala esse lamento, ouve o som da dentro Voar mais profundo, que não é teu o mundo Amar, voar, soltar, regressar e nas asas do tempo recuperar Varsóvia me impacta, me caigo, Varsóvia me pierde, la gano Varsóvia me quiere, la quise, la quiero Varsóvia se ha ido, Varsóvia me impacta, me caigo Varsóvia me pierde, la gano, Varsóvia me quiere, la quise, la quiero Varsóvia se ha ido Varsóvia me pierde, la quise, la quise, la quise, la quise Varsóvia me pierde, la quise, la quise, la quise, la quise Varsóvia me pierde, la quise, 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 la quise Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí